Descendentes Livro 2 – De Volta à Ilha dos Perdidos Capítulo 28 – Aprendizes de Feiticeiros Aquilo era muito pior do que ela imaginava. Evie sabia que essa viagem à Ilha dos Perdidos poderia confirmar que os vilões tramavam algo, mas não estava preparada para ouvir aquilo. Pensar que havia quatro talismãs malignos por Ai e que se seus pais se apoderassem deles seriam imbatíveis era assustador demais. Desde que Mal tinha derrotado Malévola, Evie estava segura de que poderia lidar com qualquer coisa, e que o poder do bem sempre prevaleceria. No entanto, agora tinha a sensação de que eles estavam mais uma vez em sério perigo. Por sorte, Mal aparentava a tranquilidade de sempre. Pelo menos agora sabemos onde eles estão no subsolo ou nas catacumbas, à procura do poder que perderam. Sim, disse Incide. Vocês quatro devem encontrar e destruir esses talismãs antes que seus pais possam usar contra Oradon. Receio que vocês sejam os únicos capazes de superá-los. Afinal, ninguém os conhece melhor. Mesmo que Malévola não esteja em condições de recuperar o ovo de dragão, é imperativo que você o encontre antes de qualquer pessoa. Ok, vamos lá, disse Jay levantando-se de seu lugar. Primeiro vamos mostrar a vocês no que estamos trabalhando. E Incide acenou para os membros do clube, redobraram a atenção, observando mapas e gráficos detalhados. Acreditamos estar prestes a conseguir um mapa preciso dos túneis subterrâneos. Vocês estiveram nos túneis? Perguntou Carlos. Não, nenhum de nós esteve ali. Mas como criaram um mapa de um lugar que nunca visitaram? Disse Carlos, confuso. Fazendo uma pequena pesquisa, e Incide contou. Ele inclinou a cabeça para a classe e todos levantaram os livros que tinham em mãos. Nós os roubamos no Ateneu do Mal, claro. Uma breve história de talismãs malignos. A lenda da cobra de ouro. O fruto do veneno da árvore tóxica. O cetro olho de dragão. Tradição e mito. Segundo esses livros, o talismã é cultivado por magia em seu hábitat natural. Por isso temos feito esboços dos prováveis ambientes. Disse ele. Como se aquilo fosse tão simples de aprender quanto traçar um plano maligno ou enganar alguém para tirar-lhe dinheiro. Quando na verdade era provavelmente tão difícil quanto ensinar boas maneiras a uma estabanada tripulação de piratas. Ótimo. Vocês têm mapas para nos ajudar. Beleza, então é só indicar onde ficam as catacumbas e seguiremos para lá, disse Jay. Bem, é justamente nisso que vou precisar da ajuda de todos esta noite. Ainda não conseguimos encontrar a localização da entrada para as catacumbas, disse o professor. Não temos muito tempo. Então vocês e os anti-heróis vão ter que vasculhar a ilha até achar o lugar. Ele começou a distribuir a cada membro sua tarefa, enviando a turma a todas as partes da ilha, da colina dos lacaios à ponte da ventania. Ó, nós vamos com eles? Perguntou Jay, conforme os anti-heróis arrumavam suas coisas para sair. Sim, mas por favor fiquem onde estão por enquanto. Antes de enviar vocês quatro para essa jornada, tenho alguns conselhos e Incide contou conselhos a dar para cada um. Obter esses talismãs será muito perigoso. O mal é sedutor. Vocês terão que ser fortes para não cair em tentação. E Incide ficou diante de Carlos e colocou a mão na cabeça dele. Carlos de Vil, você tem uma mente aguçada. Entretanto, não deixe sua cabeça guiar seu coração. Aprenda a ver mundo estoque-a verdadeiramente diante de si. Evie foi a próxima, e o professor fez a mesma coisa. Pouca mão sobre seu cabelo azul escuro. Evie, lembre-se, dela quando você achar que está sozinha no mundo. Os amigos não estarão longe. Jay inclinou-se e tirou o gorro, de modo que Incide pudesse pôr a mão sobre sua cabeça também. Jay de Agraba, garoto de muitos talentos, abra seus olhos e descubra que todas as riquezas do mundo estão ao seu redor. Por fim chegou a vez de Mal. O bom professor tocou delicadamente seu cabelo roxo. Mal, filha de malévola, você tem o sangue do dragão, por isso tem força e energia. Contudo, não deve carregar esse fardo sozinha. Confie em seus em amigos e permita que a força dele se junte à sua. E Incide observou os jovens vilões à sua frente. O que vocês estão prestes a fazer é muito perigoso. Carlos endireitou o corpo. Tudo bem, meu nome do meio é... Oscar. Completou Evie. Nós sabemos. O grupo de anti-heróis explodiu em aplausos quando Mal, Evie, Jay e Carlos apertaram a mão do professor e lhe agradeceram pela sabedoria e orientação. Vamos reunir os mapas que temos, disse Incide. Aguardem um instante. A turma começou a se dispersar para dar início às suas tarefas, conversando animadamente. Carlos se despediu de Harry e Jassi, encarregados de investigar perto do castelo da Barganha. Jay prometeu aos piratas que mandaria cartões postais de Auradon para eles. Evie estava satisfeita por terem descoberto onde seus pais estavam, mas sabia que ir atrás deles não seria fácil. Se a rainha mãe estava decidida a recuperar o talismã de seu poder, nada iria detê-la. Aquela mulher era capaz de passar por cima de qualquer um para conseguir um tubinho de corretivo. Está de saída para a busca? Perguntou Harry. Hum, hum, respondeu Evie. Ainda bem que vocês é que vão atrás deles, não eu e Jassi ficaríamos apavorados. Nossa, vocês são tão corajosos. Eu não, para falar a verdade, disse Evie. Mas às vezes precisamos fazer o que temos que fazer. Mesmo assim, obrigada. Antes, porém, Evie tinha que se certificar de que conseguiria andar direito. Deu uma olhada em seu salto quebrado. Nadava para continuar desse jeito. Pelo visto, as catacumbas infinitas da perdição demandavam uma longa caminhada, e seus calçados eram inadequados para isso. Professor, disse, mostrando o salto quebrado, o senhor poderia consertar isso com um pouco de ciência maluca, ou algo assim? Ele examinou o sapato. Não, infelizmente não há como arrumar isso com ciência maluca. Evie pareceu murchar, resignada, imaginando cruzar os subterrâneos aos tropeções, com os pés cheios de bolhas e calos. Mas eu tenho algo que pode ajudar, disse Incide. O que? Fita adesiva, disse ele, enquanto envolvia habilmente o salto quebrado com a fita, fazendo voltar à forma original. Não era exatamente um par de tênis, mas pelo menos não ficaria mais mancando. Enquanto Incide revia os possíveis locais de entrada para as catacumbas com Jay e Carlos, e o resto da turma esperava pacientemente por suas tarefas, Evie procurou mal na sala e não a viu em lugar nenhum. Onde estava? A filha da rainha Ma deu mais uma olhada e vislumbrou um cabelo verde-água brilhando no corredor escuro, seguido pela cabeleira roxa de Mal. Primeiro pensou que talvez Mad só quisesse falar a sós com Mal, mas quando as duas não voltaram depois de alguns minutos, teve um mau pressentimento. Evie espiou o corredor e avistou Mad saindo do porão, subindo as escadas, seguida por Mal aonde estavam indo? Já desconfiada da amizade de Mad e Mal, Evie resolveu segui-las para saber o que iam fazer. Ela olhou para trás para se certificar de que os garotos ainda estavam conversando com Incide. Não estava espionando Mal, só estava sendo cuidadosa, disse para si mesma. A amiga devia ter uma boa razão para sair com Mad, não? Mad estava fora do porão agora e se afastava do castelo. Mal ia atrás com uma certa distância entre elas. Foi aí que Evie percebeu, elas não estavam andando juntas. Por algum motivo Mal estava seguindo Mad. Mas por quê? Quem se importava com Mad afinal? Eles tinham que encontrar a entrada das catacumbas, não podiam perder tempo com aquilo. Cruella de Vil, a rainha Mai e Jafar estavam na dianteira. Se algum deles conseguisse botar as mãos no próprio talismã, nenhum habitante de Auradon estaria seguro. Os quatro precisavam partir o mais rápido possível. O que Mal estava fazendo? Evie foi ficando para trás, tentando deixar um espaço para elas. Quando Mad subitamente parou e olhou em volta, Mal se abaixou atrás de uma árvore e Evie se escondeu nas sombras também. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas ficou feliz por não ter deixado a amiga sozinha naquela situação. As duas garotas continuaram andando cada vez para mais longe. Evie seguia logo atrás. Gostou do conteúdo? Deixe seu like para apoiar o canal.